Gente, tô aqui começando esse vídeo sem intro, sem nada, porque eu fiquei muito assustada e a primeira reação que eu tive nesse exato momento foi pegar a câmera e começar a gravar pra vocês porque eu fiquei realmente de cara. O que acontece? Estou aqui na minha casa, como vocês podem ver, tô de pijama porque agora são 2h... não sei se dá pra focar... 2h33 da manhã, tá bom, gente? 2h33 da manhã. E simplesmente eu estava dormindo, tô com essa cara de sono aqui, ainda acabei de acordar, assim porque o Lucas tá aqui em casa, né, pra quem não conhece o Lucas e o meu amigo já vou mostrar tudo pra vocês, mas é o que é o seguinte tô desesperada tentando falar tudo, mas é que eu tô conseguindo falar o Lucas tá assistindo o filme aqui na sala e eu vim dormir porque eu tava com muito sono e ele ficou assistindo o filme. E aí, gente, simplesmente tentaram abrir meu apartamento agora, tentaram abrir. E aí, tipo, o Lucas veio me acordar falando se, tipo, eu tinha chamado alguém se o João tava vindo aqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, gente, óbvio que não. Eu falei, não, Lucas, não tô esperando ninguém, mas ele disse que tentaram muito abrir a porta da sala, várias vezes. E aí, tipo, a gente ficou muito assustado porque eu falei, velho, como assim? Será que, tipo, tinha alguém tentando entrar no meu apartamento e eu juro que eu fiquei assustadaça, mas a primeira reação que eu tive, gente, foi pegar a câmera aqui e vir gravar pra vocês porque eu fiquei assustada, entendeu? Eu fiquei assustada. E eu vou perguntar pra vocês terem noção deixa eu colocar meu celular aqui e daqui a pouco minha mãe me liga, porque eu liguei pra minha mãe falando tudo isso, né? Deixa eu acender a luz aqui. Deixa eu acender a luz aqui. Amigo. Nossa, gente, estourou. Deixa eu te falar, conta pra gente. Nossa, a luz ela tá forte, né? Parece. Conta pra gente, porque... Olha, ele tá até assistindo filme aqui ainda, gente. O bom que as coisas acontecem é que ele continua assistindo filme, né? Mas tudo bem. Cara, eu tava aqui assistindo filme e veio o maior susto, juro pra você. Eu tava aqui, não. De boa. Vou até exemplificar. Você tava assim, nessa posição. Eu tava nessa posição. Aí eu começo a ver uns barulhos, assim, uns negócios assim, tipo, umas batidas. Na porta aqui. Porque, gente, aqui em casa tem duas entradas. Tem entrada da sala e tem entrada aqui do fundo, que é a área de serviço. Eu vou mostrar pra vocês não verem que eu tô mentindo. Tem a área de serviço aqui, que tipo assim, normalmente quem usa só é a minha mãe e tal, porque é uma outra saída, que vai pro... Paralho de serviço. Elevador de serviço. Enfim. É ali, entendeu? É, eu tô tentando explicar, mas é que eu tô apavorada. Aí tem aqui, óbvio, que é a porta da sala. Inclusive, tá com uma chave aqui. É. E aí você viu o trem mexendo ali. Aí... Não, eu ouvi. Você ouviu. Eu ouviu uns barulhos e tal. Eu achei que até o filme, né, que é um trem de fim do mundo, não sei o que. Aí eu abaixei o volume da TV. Morra, meu irmão. Você tem ligado com muito medo. Eu achei que era no filme. Aí eu abaixei e falei assim, vou escutar, né? Aí daqui a pouco eu vi de novo. E tipo... Mano, tipo assim. Faz. Deixa eu te falar um negócio aqui. Você viu certinho, se não tem ninguém... Não, eu não vi, né? Mano, eu fiquei meio assim e tal. Tipo, é... Acho até legal a gente ligar pro porteiro daqui a pouco. Mas eu ouvi um trem assim, ó. Ai, mano. Tô suando. Mano, a gente é muito louco. Não tem ninguém, gente. Vocês veem. Para! Idiota. Tá, tranca a porta. Tranca a porta. Cara, aí eu vi e fez um negócio assim, ó. Aí eu abaixei o volume da TV. Aí fiquei quietinho. Aí fez de novo. Aí eu fui lá te chamar, né? Pra saber se você tava esperando alguém. Mano, como que eu ia estar esperando alguém? Quase três horas da manhã, véi. Não. Eu tava dormindo de pijama aqui, toda acabada. Ah, mas ele vai saber, né? Eu não sabia. Gente do céu. Eu acho que é bom você ligar pro porteiro. Vou ligar. É o nove. Gente, juro, eu não tô acreditando nisso. Será que, tipo assim, alguém tava querendo entrar aqui? Será que alguém, tipo, conhece? Ou então, tipo... Às vezes também, ô Lucas, alguém tentou... Alguém? Boa noite. Tudo bem? Então, é que eu tava aqui assistindo filme e tal. E aí, eu vi um barato na porta e tal. Tá em casa da minha amiga. E aí, eu vi pro apartamento aqui. É o da Ana Moscona. Isso! Não? Não. Você não tem certeza, assim, na câmera e tal? Não apareceu ninguém? Nem ninguém pediu na portaria? Obrigado. Não, não precisa não. Tá tranquilo. Não, fala, tá de boa. Não aconteceu nada, graças a Deus, né? E aí? Ele disse que ninguém pediu pra subir, nem nada do tipo, não. Será que eu tô achando? Será que alguém não tentou, não abriu errado? Mas será? Porque, tipo, vai, acontece. Tanto, você lembra? Da Dora. Da Dora, eu ia falar isso agora. Minha prima, que inclusive tava aqui esses dias, gente, quem me acompanha nos stories vai entender. Porque ela ficou, na minha outra casa, no meu outro apartamento, ela ficou um tempo lá em casa. E aí, ela... Só que lá, tipo, aqui onde eu moro são duas torres só. Então, tipo, é muito fácil de achar, né? Agora, onde eu morava era quatro. Então, tipo assim, ela se perdeu e entrou em outro apartamento. Tipo, ela, literalmente, ela abriu a porta. Tava, tipo, aberto na porta do apartamento do moço. E aí, tipo, ela abriu, achando que era o meu. E não era. Entendeu? Então, às vezes, alguém errou. Porque, tipo... Lembra aquela vez que veio uma mulher? Uma mulher atender uma cliente? Ela entrou na minha casa. Você tava comigo! Você tava na sua casa. Verdade. Gente, deixa eu contar essa história. A gente tava... Mano, juro por Deus, foi assim, ó. Abriu, aí ela fez assim. Ela entrou. Com a pastinha dela. Você chegou aqui... Até o meio. Até o meio. Mano, até o meio. Aí ficou eu. Você, sua mãe, olhando aqui pra saber o que é isso. Qual que é? É, foi tipo... Gente, foi assim. Ela ficou com tanta vergonha que vocês não fazem ideia. A gente tava sentada, acho que a gente tava fazendo unha, né? Eu tava fazendo unha. Você tava lá no seu quarto. Não, eu tava fazendo unha, eu acho. Não sei, eu só sei que a gente tava na sala. A gente tava na sala, eu acho. Porque tava o Lucas e a minha mãe, enfim, tava nós. E aí a moça entrou. Aí, nossa, juro, ela ficou com muita vergonha. Nossa, ela ficou vermelha na hora. Juro que você... Mas, tipo, acontece, velho. Tipo, às vezes você tá tão distraído que você nem presta atenção pra onde você vai. Só que, assim... Duas e quarenta da manhã? Mas, assim, a pessoa... A pessoa tinha tomado umas... Não, não dá coisa, né? A pessoa tinha tomado umas, errou o apartamento. Velho, não sei. Eu só espero que não seja nada. Mano, eu já liguei pra minha mãe, já avisei ela o que aconteceu. Ela falou que já ia ver com o pessoal aqui do prédio pra ver se, né, aconteceu alguma coisa e tal. Mas, acredito que não seja nada, gente. Eu acho que, realmente, ficou... Mas, isso pode ser seu vizinho aqui, né? Não, mas... Não sei. É, imagina o vizinho erra a porta. Errou a porta. Porque são duas só, né? Em vez de pro lado de esquerdo, foi pro direito. Cara, eu tava vendo negócio de extraterrestre aqui, ó. Já achei que um extraterrestre... Mano, juro, vocês não fazem ideia. O Lucas, ele não sabe ser discreto, porque agora ele tá calmo. Só que na hora que ele foi me acordar, ele me acordou no pulo, que eu levei um susto. Eu já cheguei fazendo... É, fez! Eu já falei, ó... Ele tava aqui, né? Ela tem os trem dela, ela fica tudo escuro lá. Ela fica na escuridão. Eu vou dormir... Não, pera aí. Eu vou dormir, eu vou dormir aonde? As luzes? Com luz? Eu dormo com luz agora. Ah, não. Mas você fecha esse tranco e você fica lá no mundo de Nárnia. Aí eu cheguei assim... Aí eu entrei, né? Cheguei. Ela senti tudo também, né? Pra saber se tinha alguém aqui. É. Aí eu falei assim... Aí me acordou aqui. Eu tava aqui, né? Ah, Ana. Aí ela vem com aquele bafo dela... Ai, para! Mentiroso, velho! Nossa, ele é muito... Ele é muito falso. Ele não sabe nem mentir. Ele escobeu o dente pra dormir, tá? Você que é porco ainda não foi dormir e ele tava comendo até agora ali. Vai mostrar o que você tava comendo ali? Você não mostra, né? Não pode. Gente, mas olha, deixa eu dar uma coisa pra vocês. É isso. Eu juro pra vocês. A primeira reação que eu tive foi assim... Véi, eu vou gravar. Eu vou gravar porque... Aí tu falou que não ia esperar ninguém mesmo. Não, não estava, não estou. Eu vou continuar dormindo agora porque tá tudo bem. O porteiro falou que tá tudo ok. Mano, se fosse... Ó, pensa comigo. Se fosse realmente uma pessoa tentando invadir o aportamento, fazer alguma coisa, não ia só tentar duas vezes. É. Entendeu? Eu acho que ia tentar mais. Eu acho que faria outra coisa. Ou estaria ali esperando, né? É, e a gente saiu ali. Não, mas e outras... Não, e outras também. Bom que se tem alguma coisa perigosa, a gente vai pro perigo, né? Não, e outra coisa. Por isso que o porteiro falou que não tinha nada. Porque se tivesse alguma pessoa estranha, se tivesse realmente tentado abrir aqui, tipo, real, real, ele teria visto, né? Eu acho. Sim, calma. Então, não foi nada demais. Eu espero, né? Mas é isso, gente. Eu realmente, tipo, comecei a gravar esse vídeo aqui porque eu achei que foi uma loucura que aconteceu nessa madrugada. Porque realmente eu fiquei de cara e aí o Lu... Para de graça que depois você não vai dormir. Olha lá ele fazendo graça, gente. Fica fazendo graça, Lucas. Fica fazendo graça mesmo, tá? Que a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Eu vou te assustar à noite. Vai, Lu. A noite não, porque já é de madrugada. Mas eu vou te assustar mais tarde. Você vai ver. Mas é isso, gente, tá? Ó, antes de qualquer coisa, deixa muito like nesse vídeo aqui. Arrebenta o dedo no like, meta sim um like. Se inscrevam aqui no canal pra gente bater 3 milhões. Compartilha com todo mundo. E não se esqueçam que aqui no canal sai vídeo todos os dias, a 1 hora da tarde. Todos os dias, 1 hora da tarde. Não falta vídeo. Esse ano, gente, 2021 só vai ter vídeo top pra vocês. Então não percam nadinha. E segue a gente lá no Instagram. Outra coisa. Eu vou procurar saber isso melhor, tá? E também posso fazer um segundo vídeo explicando depois. Mano, você precisa partilhar essa aberta? Precisa entrar? Ainda bem que você fecha. Não, eu fecho tudo, gente. Até a porta do meu quarto fecha. Então eu não fechei hoje porque eu falei assim, Lucas, precisa de alguma coisa, me ia chamar. Porque eu não escuto, gente. Se não me cutucar, me empurrar assim, eu não escuto nada. Ela deita e a gente fica no mundo dela. Aí ela vai, dorme, e não acorda por nada. Aí a gente tem que chegar assim, ó. Nada, nada. Eu sou dessas mesmo. Inclusive, gente, dá uma focada aqui nas espinhas que eu tô na cara. Corta essa parte. Corta não, corta. Não, mas eu fiz limpeza de pele. É isso mesmo. Agora eu vou voltar a dormir e o Lucas vai terminar o filme dele e tá tudo bem, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês. Dá um beijo aqui. O que você tá fazendo na minha cama, meu filho? Você pôr vazado aqui. Eu já vou dormir. Você não vem mexer o saco, não. Tá? Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.